E isso aqui é levar a uma situação a sério, olha A cidade de Itabuna como é que tá, ó Tudo fechado, aqui nós estamos numa avenida O shopping não tem um carro no estacionamento do lado de lá Beleza? Tá, eu vou entrar aqui na avenida principal, ó Tudo fechado, ó Isso aqui eu já tô entrando na avenida Cinquentenário Que é a avenida principal da cidade Todo mundo conhece Entendeu? Ó American Car, tudo fechado Certo? Padaria fechada, aqui ó Panificadora fechada Entendeu? Vamos entrar agora na avenida principal Não tem uma loja aberta Ó, tudo fechado, ó Pessoal levando a sério, ó Padaria fechada Aqui é o centro, é o lado nervoso da cidade, ó Não tem uma loja aberta Ó Ó, pra isso, ó Um restaurante ali aberto, aqui ó Ó, todas as lojas fechadas Até farmácia Olha aqui, ó Fechada Fechado Fechado o comércio Tá? Fechado aqui, ó Ó, isso não foi decreto fechar o comércio não As pessoas que tomaram Ó, conhecimento Lojas todas fechadas Ó, loja de cosméticos fechada Entendeu? Só as farmácias abertas Só as farmácias abertas O centro todo O pessoal resolveu realmente aderir